Lembrando que esse bloco, pessoal, já é um bloco pré-shade, né? Já é um bloco pigmentado, já, tá? Só que ele é da cor... Eu fiz a fresagem no bloco de cor A1. E a cor aqui que o paciente, que o dentista me mandou, é uma cor A3. Então, eu vou ter que personalizar isso também, tá? Vou ter que escurecer um pouco, tá? Geralmente eu faço isso, eu compro geralmente os blocos de cor A1 e B1. E aí, se eu preciso, eu escureço, né? Eu acho mais fácil de a gente controlar até o estoque, né? Porque senão você tem que ter lá um bloco de tudo quanto é cor, né? E aí fica difícil. Então, a gente deixa hoje, né? A maioria dos casos, eu tenho feito na cor, geralmente é A1 e B1, né? Então, eu já deixo o estoque tudo A1 e B1. E aí eu tenho os pigmentos, né? O dia que eu preciso escurecer algum trabalho, né? A gente já faz na sinterização... Antes de sinterizar, a gente já faz essa pigmentação, tá? A gente já faz essa pigmentação, tá?